Olá meus amores, hoje vou falar do boldo brasileiro, não é o boldo do Chile, é o boldo brasileiro. Vamos então a nossa receita. Este boldo aqui, que é o nosso boldo brasileiro, ele é indicado para quem tem glaucoma. É excelente, é só fazer o suco do jeito que eu vou estar ensinando e você já vai ver diferença. E para quem também sofre do coração, qualquer problema cardíaco, este boldo é recomendado. Inclusive para insuficiência cardíaca, angina, ele é ótimo para problemas respiratórios, contusões, dores ao urinar. E também ele faz diminuir a gordura corporal, aumentando a massa magra, que é o que todo mundo quer. É excelente, auxilia também na digestão, ele limpa o fígado. Ele é indicado também para quem tem convulsões, muito bom mesmo. E também ele acaba com inchação no corpo, então você que está com o corpo inchado, seja dos rins, seja de que for, você vai sentir diferença tomando esse suco. Também quem sofre com psoríase, quem tem dor de ouvido, é um excelente remédio. Só que ele é mais usado em suco ou sumo, tá? Ele não é muito usado em chás. Agora o boldo do Chile, não, o boldo do Chile é muito usado em chás. Mas muita gente faz confusão, eu já vi até na internet o nome boldo do Chile em cima desse boldo. Esse aqui é o boldo brasileiro, eu vou deixar o nome científico dele para você aqui na descrição do vídeo, tá? E vou deixar também o do boldo do Chile, o nome deles, totalmente diferentes um do outro. E agora eu vou te mostrar as fotos também dos pés dos boldos. Bom, este é o boldo do Chile, olha bem a diferença dele. Ele dá uma árvore, ele tem frutos, é totalmente diferente. Este que nós compramos na casa de produtos naturais, que eu tenho, que as pessoas vendem em lojas de produtos naturais, é o boldo do Chile, não é este boldo brasileiro, é o boldo do Chile. As folhas são menores e vêm sequinhas, durinhas. Este boldo aqui não é assim, ele é diferente, ele é mais usado para suco. Preste bem atenção para você não fazer confusão, tá bom? Coloque um copo de 200ml de água. Se for folhas grandes, igual essa que está aqui na minha mão, aí você pode colocar uma só. Agora se as folhas forem pequenas como essa aqui, aí coloque duas. E você vai usar apenas duas vezes ao dia. Quinze minutos antes do almoço, quinze minutos antes do jantar, durante cinco dias. Você que não tem na sua cidade, ah, só tem o seco. Você encontra mudas para vender em lojas que vêm de plantas. Tem quiosques que tem, vizinho também que tem. Vê se você consegue desse verde. Esse é o melhor para você. Coe. Agora se você conseguir beber sem coar, melhor ainda. Agora se você não consegue, coa igual eu vou fazer agora para beber, tá bom? E não esqueça, tome nos cinco primeiros dias, duas vezes ao dia. Quinze minutos antes do almoço e quinze minutos antes do jantar. Após os cinco dias, tome durante quinze dias, uma vez ao dia. Quinze minutos antes do almoço. Ok? Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau.